Não adianta se esconder, mas cedo ou mais tarde eles irão te encontrar. Esta é a frase sensacional do filme. É um filme que se trata de um suspense muito forte. Um filme gravado em parte da Inglaterra, em uma temporada de inverno, onde a família vive numa ilha muito distante do centro. A casa, porém, é muito escura por causa que as crianças, no caso um casal de crianças, são fotossensíveis, então não podem ter contato com a luz do sol. Por causa disso, a casa tem que estar sempre com as cortinas para que não entre luz solar dentro de si. E aí as pessoas que lá trabalham tentam reverter isso e começa uma tensão entre a mãe, as crianças e os empregados. E essas crianças começam a ver coisa na casa. A mãe fica sem querer acreditar e logo em seguida também é surpreendida. É uma viúva que está na casa com os filhos e os empregados, pois seu marido faleceu na Segunda Guerra Mundial. E com o tempo depois, eles percebem que, não com o tempo, mas no final do filme, eles irão perceber que não são eles que estão vendo coisas, e sim os outros que estão vendo eles. E assim se dá o filme com um suspense muito tenso, entre a família, os empregados e a outra família que chega na casa, que na verdade é a família que está viva. E aí está o nosso filme de hoje, a nossa dica de filme. E como eu já falei anteriormente dentro dessa fala, o nome do filme é Os Outros. Certo, gente? Assistam e vocês irão perceber que é um grandioso filme de suspense. Valeu!